Bom dia, Deta. Bom dia, família. Deta, eu quero te desejar nesse dia de hoje, que é o dia do teu aniversário, que Deus te abençoe cada vez mais, com muita paz, muita saúde, e que você continue sendo essa irmã carinhosa, uma mãe, uma avó, agora, né? Então, muitas felicidades pra você, tá bom? Um beijo, eu te amo, viu? Bom dia, minha cunhada. Venho aqui te desejar um feliz aniversário, completo de muita saúde, muita paz, muita felicidade, né? Que você realize todos os seus sonhos, que Deus abençoe grandiosamente a sua família e o seu. Feliz aniversário, olha, te cuido, hein? Um beijo. Tchau, tchau, manilha.